Oi, tudo bem? Aqui é o Helder e hoje eu vou te passar três dicas de leitura que vão te ajudar também com pronúncia e speaking, ou seja, vão te ajudar a falar inglês mais naturalmente. A primeira delas, vamos sempre levar em consideração frases, tá? Vamos falar de frases aqui. Então, quando você estiver lendo frases, tá? A primeira delas é não separe os phrasal verbs, tá? Então, quando você estiver lendo uma frase, o que são os phrasal verbs? São aqueles verbos com preposições, tá? Então, você não vai separá-los. Procure terminar a frase, mas não separe os phrasal verbs, porque isso pode gerar algum mal entendido. A dica dois é evite pausar no meio da frase. Para isso, a gente tem a vírgula, um ponto, então ali que você vai parar para dar uma respirada, mas tente terminar a frase, tá? Então, não pare no meio, não leia uma frase quebrada, tá? Termine a frase, e aí quando tiver uma vírgula, você dá uma respirada, depois você continua, termina a outra frase, e assim por diante. A terceira dica é, leia, como é que eu falei ainda há pouco, leia as frases todas por completo, evite pausar, tá? Mas se você tiver algum problema ao pausar, porque o ideal aqui é que você faça as conexões dos sons, tá? Então, ao ler, você tem que conectar os sons. Mas se você tiver problema ao ler frases, o que você vai fazer? Você não vai ler mais rápido, você não vai quebrar a frase, você vai diminuir a velocidade da sua leitura, mas vai manter as conexões. Eu vou dar exemplos práticos daqui a pouco, que eu vou mostrar quatro frases para você, mas você vai ler mais devagar, mantendo a conexão, ou seja, mantendo a naturalidade de sua leitura. Tá legal? E aí, com o tempo, você vai ser capaz de ler na velocidade natural. Nunca rápido, mas numa velocidade natural. Vamos agora com quatro frases que eu separei para você, e eu vou mostrar na prática essas dicas que eu acabei de te passar. Vamos a elas. Primeira frase. She doesn't like it. She doesn't like it. She doesn't like it. Então, você não pode quebrar. She doesn't like... Vendo essa pausa entre as palavras, é muito grande. Então, evite essas pausas, tá? E você vê aqui que tem uma conexão simples, mas é uma conexão. Like it. Like it. She doesn't like it. Então, like it. Já conectei. Vamos para a frase dois. I'm thinking about you. I'm thinking about you. Então, você vê que quando eu diminuo a velocidade, eu não pauso, eu diminuo, mas eu mantenho as conexões. Naturalmente, I'm thinking about you. Mais devagar. I'm thinking about you. Então, thinking about... Esse N do thinking já vai conectar com about, que já vai conectar com you. Thinking about you. Viu lá? Frase três. She's a lawyer and she works in another city. Presta atenção na conexão. Eu diminuí a velocidade, mas eu mantive as conexões. Mantive o ritmo. She's a lawyer and she works in another city. She works in another city. Viu lá as conexões? Quarta frase. She hasn't eaten all day and she passed out. She hasn't eaten all day and she passed out. She hasn't eaten all day and she passed out. Então, novamente, conectando, não separe os phrasal verbs. Para conectar os sons, eu não preciso separá-los. Eu tenho que realmente diminuir a velocidade, mas mantenha a conexão, mantenha a naturalidade da pronúncia. Se você gostou das dicas de hoje, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever em nosso canal. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e as suas amigas. E a gente se vê na próxima. Fui!